O biscuit, ele me completou, né? Eu digo muito que eu faço por amor, né? Eu amo o que eu faço. A cidade mais alta do RN foi o destino de minha matéria da semana. Aqui é em Tenente Laurentino, no sítio Patrício. Nesse lugar inspirador, mora a artesã Graça Santos. E com o apoio da Unicol, União dos Comerciantes Laurentinenses, que também acredita que esses pequenos empreendedores são importantes para a economia do município, vim conhecer o trabalho, que ganhou espaço na 26ª Fiarte, Feira Internacional de Artesanato, que aconteceu de forma virtual no início desse mês de junho. São produtos feitos com uma criatividade, capricho e paixão. Ela também recebeu uma pontuação ao se inscrever na feira. Quando a gente se inscrevia, ganharia ponto, quando usasse algo da nossa região e algo reciclado. Então eu utilizei a lâmpada, né? Queimou, reutiliza, né? Então, nisso eu criei essa peça, né? Quando eu me inscrevi na Fiarte. Suas peças são comercializadas pelas redes sociais. Pelo Instagram, pelo WhatsApp, eu posto e normalmente sempre tem encomendas, certo? E atende pedidos para criar produtos, como fez com esse chaveiro, que simboliza uma batata doce. Porque a produção desse produto aqui é quem aquece a economia e é chamado de ouro vermelho. E assim é o dia a dia dela, da artesã Graças Santos. A cada peça que faz é um sentimento de realização. E aí E aí E aí E aí